... na rua Arthur Ribeiro com a Campos Salles, no bairro Alto, aqui na cidade de Matão. Só pra você ter uma ideia, teve arma de fogo na conversa e teve ação rápida da equipe do Sargento Durval em recuperar a moto. Ele conversou com a Amanda, o Sargento Durval conversou com a Amanda hoje pela manhã, vamos ver como é que foi. A gente teve solicitação por volta das quatro e meia, quatro e quarenta da manhã, a respeito de uma motocicleta que tinha sido roubada na rua Arthur Ribeiro com a Avenida Campos Salles. Sendo que a vítima seria um vigilante noturno e ele estava patrulhando lá com a moto e um indivíduo saiu atrás de uma árvore. Sendo que apontou pra ele, segundo a versão dele, uma pistola e pediu a moto, bem como o celular. Ele entregou a moto, entregou o celular e o indivíduo montou na moto e saiu no sentido da Avenida Mastropietro. A gente começou a fazer patrulhamento com vistas e a gente localizou esse indivíduo, já conhecido nos meios policiais. Inclusive, ele é suspeito de ter feito um roubo numa drogaria há meses atrás aqui na área central da cidade. Ele estava conduzindo a moto, ele foi revistado, submetido à busca pessoal e foi localizado nas vestes íntimas dele o celular da vítima. Do vigilante que tinha sido roubado. Diante disso, ele foi dado voz de prisão pra ele. Indagado a respeito da moto, do celular, ele falou uma história que ele tinha sido emprestado do vigilante, que ele conhecia o cidadão aqui que foi a vítima. Mas essa história não procede. O fato é que a gente não localizou a arma com ele, pode ser que ele colocasse a arma em outro lugar, estava tentando vender a moto e o celular em algum lugar ainda. Mas mesmo sem localizar a arma, ele foi reconhecido pelo vigilante e ele está sendo atuado agora em flagrante por roubo. E depois vai ser ouvido também no outro crime que ele é suspeito de ter cometido. O outro crime que ele é suspeito é de um roubo a uma farmácia na Avenida 15 de Novembro, que nós até relatamos aqui o fato, um querido amigo nosso com a família que estava nessa farmácia, a gente comentou aqui que viram a ação do sujeito e tudo mais, é o mesmo, que apontou uma arma pro vigilante e levou essa moto que você está vendo aí, o celular dele. Felizmente, felizmente, o vigilante chamou rapidamente a polícia e aí forneceu informações importantes de vestimenta, localização, como que foi, pra que lado foi, e aí foi recuperada a moto, graças a Deus, e o sujeito foi preso. Como é roubo, assalto à mão armada, nem passa pela audiência de custódia, vai preso mesmo. Se passar pela audiência de custódia, é mera formalidade, mas crime contra a pessoa, vai preso mesmo. Certo? Parabéns aí à equipe do Sargento Durval, e muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Agora, nove horas e mais.